Se o senhor tivesse outra profissão, qual seria? Cantor. Gostaria de ser cantor. Porque quando você canta, você se doa. Você, quando canta, não pode racionalizar. Você tem que entregar o coração. Então, é uma coisa assim, muito mais franca, muito mais sincera. Muito mais aberta, muito mais suave. Que tipo de música o senhor canta? Eu gosto de cantar alguma coisa de ópera. Por exemplo, canta um pouquinho pra gente. Vamos cantar um Ave Maria? Por favor. Ave Maria, Gratia plena. Maria, gratia plena. Maria, gratia plena. Ave, ave dominus, dominus tecum. Boa. Treinando bem, tá craque, tá craque. Gosto muito de música romântica. Quando eu fall in love, It will be forever Or I'll never fall in love Gosto. Gosto. Gosto muito de cantar. Cantando muito bem, parabéns. E aí, o que é 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 o que é. Obrigado.